Olha, chegou a hora dele, hein, gente? Projeto Verão. Olha, a empresa e colaboradora do Projeto Águas Guariroba vai falar da importância da ginástica laboral, tá, gente? Onde a equipe é mais saudável e produtiva no ambiente de trabalho. Claro, né? Bora ver. Projeto Verão. Oferecimento. Sesc. Essencial é cuidar da saúde. Magras. O melhor em ser você. E Águas Guariroba. Nossa água, nosso orgulho. Projeto Verão 2024. Agora a gente vai falar com uma das colaboradoras, mas antes, olha só, gente, eu estava nos bastidores também fazendo a minha ginástica laboral, aproveitando a aula que teve muito legal. E quem vai falar sobre essa importância agora pra gente é a Adriele, colaboradora, uma das colaboradoras aqui da Águas Guariroba. Sobre a questão da importância desse programa desenvolvido pela Águas Guariroba, o que você tem a dizer? Quais são as benfeitorias que trazem pro seu dia a dia? Eu percebo que auxilia a gente a relaxar um pouco mais, às vezes a gente tem alguma tensão muscular, e após a ginástica a gente se sente muito melhor pra trabalhar no nosso ambiente de trabalho, às vezes a gente fica muitas horas sentados, e eu percebo que depois da ginástica a gente tem esse bom ânimo, esse upo pra poder voltar pra nossa rotina. A ginástica laboral é um dos benefícios que a empresa proporciona pros colaboradores, que eu sempre explico pra eles, que é um algo que vai mexer tanto na autoestima deles, é um algo que vai contribuir pra diminuir a fadiga do corpo por aquele momento, aquele período que eles ficam muito tempo sentados. Você, que muitas vezes fica sentado, que trabalha no administrativo, ou que trabalha em outras áreas, é essencial você estar fazendo os exercícios, a ginástica. Então, o que eu aconselho? É um benefício que traz para a sua saúde, que ajuda você no seu dia a dia, na qual você consegue diminuir cada vez mais afastamento, dores, localizada. Então, é um algo maravilhoso. Eu, particularmente, sinto que, até pros colaboradores, quando eu chego, que eu falo com eles, eles sempre estão ali e sabem que é bom, faz bem para a saúde. Aqui na Águas Guariroba, nós temos mais de 800 colaboradores. E a saúde de cada um deles é uma prioridade. Por isso, nós temos diversos programas que trabalham com a qualidade e a saúde desses colaboradores e a prevenção de acidentes do trabalho. Isso dentro e fora da empresa. Um exemplo é a ginástica laboral. Ela ocorre três vezes por semana, de manhã e à tarde. O objetivo principal dessa atividade é proporcionar ao colaborador a melhor utilização da capacidade funcional dele através de exercícios de alongamento, além de prevenir as lesões ocupacionais. Projeto Verão. Oferecimento. Sesc. Essencial é cuidar da saúde. Magras. O melhor em ser você. E Águas Guariroba. Nossa água, nosso orgulho. O próprio, olha, o próprio. Da mesma forma que a gente fala de futebol aqui, porque de que jeito que as equipes conseguem conquistar os títulos, conseguem divulgar a marca do clube de futebol, os patrocinadores ganhando jogos, investindo na qualidade de vida dos seus atletas. Na parte física é fundamental para que o resultado aconteça dentro de campo, no que se refere ao esporte. É claro que eu estou falando, mas isso passa para os outros segmentos da economia também. Parabéns, Águas Guariroba, que dá exemplos claros de que você investindo na prática da atividade. Olha isso aqui, gente. Olha que imagem maravilhosa. A galera no ambiente de trabalho fazendo alongamento, porque essa galera trabalha muito, tá, gente? Essa galera aqui trabalha muito. Nós estamos falando de uma empresa que atende muitas pessoas, muitas corporações, muitas empresas. A água que você bebe na sua casa é dessa galera que está vindo aqui, é o trabalho deles que faz acontecer. E aí a empresa, ela vai lá e investe no quê? Neles, que são os jogadores da parada. Eles que representam Águas Guariroba e representam você, cidadão campograndense, cidadão fontogrossense. Olha que legal, essa imagem é linda, é maravilhosa. Isso é um exemplo para muitas outras empresas, para a sua totalidade, tá? Para a galera, todo mundo alongando, relaxando o corpo. E aí o resultado acontece, tá vendo? Porque você investindo nos seus colaboradores, na saúde deles, fatalmente, os seus resultados serão muito melhores. Parabéns Águas Guariroba, marcando o EFA, né? Legal, né?